Vou chegar batendo palme, papapá, papapá, papapá Vou chegar batendo palme, papapá, papapá, papapá Mas é chave, tira a onda e se exploda quem não gostar Mas é chave, tira a onda e se exploda quem não gostar Ah, 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 ah Cabeça erguida, pés no chão, uma renta Fala galera, eu sou o J. V. Lana E está começando mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje vou reagir a minhas fotos antigas A época, vocês vão descobrir por que eu sofria bullying Tô brincando, não sofri bullying, graças a Deus Mas antes de eu começar a contar como conhecer o vídeo de hoje Eu quero que vocês deixem seu like Compartilhem com seus amigos Se inscrevam aqui no canal Ative o sininho de notificação para o YouTube avisar vocês Quando sair vídeo novo Mas pra você, eles avisaram Você tem que deixar o like no vídeo Pra eles saberem que você está afim de assistir o conteúdo desse canal E blá, 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 blá Então vamos pro vídeo de hoje Ah, é o meu Instagram também Que é arroba jvelana Vou deixar aqui meu catinho pra vocês, bem pequenininho Deixar e peço pra vocês pra lá me seguir lá Meu tiktok, arroba jvelana também Vou deixar o link tudo aqui na descrição pra vocês ir lá me seguir Pra nós sermos mais amigos Ficar mais pertinho assim Pertinho assim, ó Pertinho Então é isso No vídeo de hoje Vocês estão preparados pra cenas fortes Cenas muito fortes Que as minhas fotos de quando eu era mais novo Jesus tem poder, tem poder, tem poder Deus me defenda Vamos pro vídeo de hoje então Porque já começou o vídeo de hoje, né Então vamos para as fotos Nossa, dá até medo, gente Tô escrito Primeira fotinho Então vamos pra próxima Vamos pra próxima Essa daqui Essa foto De quando eu fui pade De casamento Não queria nem Reza brava Santa Rita Jesus me defenda Não queria não Eu passei Chorei Você pode ver que eu entrei pra igreja Tô até com a cara de bunda, assim Olha desde assim Minha unha Eu não gosto Chorei tanto Minha unha E terno Então eu não vou desaterno A próxima Nossa, que vergonha do meu cabelo Vocês podem ver daí Tem um vídeo Aqui no YouTube No Facebook No YouTube Que eu falo Que eu cortei meu cabelo aqui na frente Por quê? Olha Olha pela fotinha, galera Olha aqui Olha a circunferência desse cabelo Tem cabelo até na testa, Brasil Jesus E essa blusa minha vermelha Ela quase andava sozinha Porque eu achava que só tinha ela Eu usava só ela Então vamos pra próxima Essa aqui é a da minha antiga casa Vocês podem ver aqui Os pé de couro Os pé de alface E tudo aí, né? E a criança feliz Olha, meu Deus Eu e minha priminha Com a cara de felicidade Com a piscina Aqui Se você levantar o pé Não moia nem o dedão Nossa, eu também era bem gordinho Na época Quer dizer, eu sou gorda Eu quero emagrecer, Brasil Vocês me falam aí O jeito de emagrecer Porque Tá ótimo, tá? Próxima foto Eu na cachoeira Deus me defende Eu porque cortei minha tia aqui Só porque eu colocasse ela Aí me denunciava como spam Coitado É Olha aqui Meus cabelos Cabelos vindo aqui Aqui embaixo Na testa Coitado com a sobrancelha Não tem como Um trem desse Não tem Próximo Olha Você já sabe uma coisa Esse óculos Ele é relíquia Nossa senhora Eu gostava tanto desse óculos Aqui ó Esquisito Vocês vão ver Tem outra foto melhor Na frente Que dá pra ver Esse óculos Santa Rita Eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho mais na frente Passa pra ir Outra imagem Olha Esse óculos aqui, Brasil Esse óculos aqui, Brasil Esse Vocês podem ver Que tá um pouco Verdezinho em cima, né? É porque eu tava descascando Aí a inteligência da pessoa aqui Foi Passou esmalte Gostava tanto do óculos Que passou até esmalte Eu dei uma melhoradinha, né? Dessa fotinha aí pra hoje Dei uma melhoradinha, não deu? Deu um pouquinho Mas vamos pra próxima imagem Imagem não, né? Minha foto Santa Rita Madalena Tem que mostrar essa Vocês podem ver Que ainda continua Com óculos Por quê? Eu só tinha ele? Não Porque eu gostava dele Eu também só tinha ele também Não sei Não sei nem o que eu não sei hoje Eu tô gravando esse vídeo Sem coisa da tarde Vai pra você ver A barriguinha sexy Tem uma fotinha minha Tipo essa Com o osso na mão Tô tentando esconder o osso Mas não deu Minha mãe gostava Tirar as fotinha aleatória Aí A outra fotinha Deu crescido mais Gente Eu tinha um sorriso Forçado demais Por isso que hoje em dia Eu nem falo com as pessoas Com as pessoas Quero dizer Falo Não falo Não sei Com as pessoas Com as pessoas Esforçadas Eu sou esforçado É muito feio Eu vejo Minha foto antiga Com os créditos A outra Olha essa Você tem cabimento Então intensa No meu sorriso Esse aqui eu tava Um pouquinho mais velho Eu tinha uns 13 14 anos Não Uns 15 É Por aí Quase 15 anos Olha minha cara Mudou 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 Próximo Esse aqui foi 2016 16 ou 17 Pior ano novo Que eu tive na minha vida Pintei meu cabelo de azul Tá aí Agora começa As relíquias de cabelo azul Ah gente Ó Um parece com a outra Não sei por que Próximo Nossa Que foto é essa Deus Toma conta Brasil Oi Que foto Gente Essa bermuda minha Quase andava sozinha Também Nossa Essa bermuda Quase andava sozinha Essa verde Não tirava do corpo Sangue de Jesus Aí esse daqui já é outro óculos Que virou relíquia também Enquanto Durou Porque minha irmã Fez favor de sentar nele Dentro do carro Entrou em cima Quebrou Aqui ó Outra foto na piscina Adorava uma piscina Ah e essa piscina Que você achando mesmo Que a piscina Você levantar Aqui a água Não bate nem no joelho Né E se achando Abaixei Você pode ver Que eu tirei a foto Até abaixado Pra falar que tem muita água Mas você pode ver Que pra cima O azul Que da piscina Tem todo Né Essa daqui Foi no ano novo Não sei Ah não Mentira Essa festa aqui Eu fui Não queria ir Minha mãe me obrigou A ir nessa festa É É Tá certo Não queria ir nessa festa Até rabisquei ela Porque se ela ver Essa foto aqui Era só pra minha cara Mas é engraçado Minha mãe não gosta De ver as fotos antigas Quer dizer Gosta Pior que gosta É Deixa pra lá Próximo Próximo Isso aqui no casamento Dá até pra ver minha banha Ó gente Essa blusa Eu tinha ela Até pouco tempo Até eu tirar as coisas Do meu guardar roupa Porque eu tirei quase O meu guardar roupa inteira de roupa Vou jogar a foto Vou escrever Próximo Minha irmã também Zinha do lado Aí Eu apaguei Porque se não Já viu Se ela ver essas fotos aqui Pô, escreve Próximo Essa cara minha Cheia de espinha Que que é isso Próximo Nói Que que é isso Ói aqui Sangue de Jesus Tem poder Esse aqui foi no primeiro show Que eu fui Vou deixar do lado Que é o melhor Primeiro show Que eu fui Pago Foi o essa Cervadão Uhul Hashtag Patrocina Nós É Que que tá bonitinho Eu posso dar essa foto Pra tu contar lá Essa foto Que eu acho Que ficou a melhorzinha Eu posso estar nela em tudo Facebook WhatsApp Tudo Próximo Essa daqui É a saga Do cabelo azul Gente Essa daqui Eu não perdi Nem o flash Vocês podem ver Que meu cabelo Tá arrumadinho Aqui Cortadinho Assim Porque eu Até depois Comecei a fazer É porque eu fiz Aquela burrada Que eu fiz Naquele vídeo Passado Essa fotinha Que todo mundo Já tirou Uma foto Lando pra pessoa Assim Rindo Todo mundo Tirou Pobre Assim Tira Trezentas Foto Igual Vai lá Apaga Todas Que nenhum Ficou Boa Legal Bem Louco Empolgante Outro Casamento Vou deixar Aqui pra vocês Vê É Cadê Uma do cabelo Azulana Gente Tem muita Foto Mostra Mas se vocês Se não O vídeo Fica muito grande Se vocês quiserem Mais fotos Deixem aqui embaixo Nos comentários Curtem Muitos Curtem 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 O vídeo Compartilhem Com seus amigos Se vocês colarem O link do vídeo No seu status Do WhatsApp Vai me ajudar Muito mesmo Agradeço A todos vocês Se vocês me ajudarem A divulgar No Instagram Vou estar repostando Lá no meu Instagram Vou deixar aqui embaixo Arroba JVLana Se inscrevam no canal Pra gente chegar A dois mil inscritos Porque tá Nossa senhora O dois mil inscritos Tá demorando Tá Deus me perdoe Me ajuda aí galera Por favor Nunca te pedi nada Não tô aqui Não peço direto Pra vocês se inscrever Mas Não esqueça Que essa semana Tem vídeo todo dia Pra vocês aqui Não sei se vai ser Cinco Ou se vai ser Se vai ser Sete Mas eu sempre aviso Lá no meu Instagram Então eu quero que vocês Me sigam no Instagram Vai lá me seguir no Instagram Que eu vou estar Seguindo vocês de volta Então Comenta aqui embaixo Se vocês acham do vídeo Se vocês quiserem Que eu trago dois Deixo pra terminar De mostrar as fotos E é nóis Fui Cabeça erguida Pés no chão Uma renta extrovertida